Seguinte, galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Olha quem colou aqui em casa, a ex. Eu falei pra ela que tinha uma surpresa, falei que eu comprei um carro novo. Pega a visão. Eu tô muito feliz que eu comprei um carro zero, um carro zero, zerado. Sem placa. Vem cá pra você ver, olha, olha, mano, compramos, tamo ricos, compramos um carro zero, um carro zerado. Um carro de rico, de milionário. Para com isso. Por quê? Tenho medo, mano. Medo do quê? Pessoa vinha aqui te sequestrar, meu filho. Não, ninguém vai te sequestrar, não. Onde você vai desse jeito aí? Nossa, tem aí, hein? Se respeita pra fora, minha filha. Tá louca? Pra que isso? Não, não, esconde, Marcele. Esconde o peito, fia. Como? É o decote, não tem como esconde. Não, não, pra que que você segue pra rua? É? Pra gente ver. Você viu o barulho do foguete passando? O que que é isso? A moto. Não. Você contou pra ele que você me negou ontem? Peguei o quê? Eu. Não, ontem eu tava sem trabalhar, né? Alguém foi encher o saco, você foi direto? Claro. Fecha os olhos, que o carro tá aqui. Você faz xixi depois, vai? Não, não fecha os olhos. Você tá muito ansiosa pra saber? Tô com medo, isso sim. Muito curiosa? Um pouco. Por quê? Ah, é uma conquista não. O que que você vai fazer aqui? Não posso falar. Hã? Não posso falar. Por quê? Porque não. Fala o que você vai fazer. Não. Hum? Não. Fechou os olhos? Então fecha, vem devagar, cuidado. 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 Vem, pode vir. E coube aqui? Coube, tem três pães aqui. Vem, vem. Tá muito ansiosa? Fecha os olhos. Tá com o olho fechado. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Você tá me pulando, não é assim. Vira pra mim. Olha o carro. Ali. Eita, pumba. Nossa, que da hora. Abre. Gostou? Gostei. Não, cuidado. Você é louco, o carro é de... É caio. Nossa, quero dirigir. Cuidado, não aperta nenhuma coisa, senão ele desce. Não aperta a embreagem. Por que não pode? Porque não. Você foi lá pra dirigir? Não, cuidado. Vamos ver. Não, não mexe. Cuidado, vai... Ai, mas pega a minha perna. Eu não vou conseguir. Gostou? Nossa, muito lindo dentro. Gostou do volante? Mas vai pegar a minha perna, só que só tem que arrumar isso. Gostou? Imagina nós no shopping, a galera achando que nós tá ricos. Mas vamos pegar o gol pra eu ir fazer aqui. A galera vai achar que ele carrega ou tá pobre? Foda-se o que a galera pensa. É? Porque gostou? Gostei. Eu era o carro do meu vô. Era? Gostou muito? Muito. Galera, quando uma mulher gosta de carro, velho, tem que valorizar, viu? Ah, ela tá felizona, a Matheus tá feliz, né? É, eu tô feliz, né? É, o gol tá aqui. Eu tô no ar, pega a mão pra sair. Eu vou dirigir esse, tá dirigindo o gol. E esse decote? Tá muito decotada, velho, na rua. É que quando eu não tinha silicone aí, quando eu coloquei, ficou pequeno. O quê? É de bó, é de quando eu não tinha silicone. Ah, mas tá muito apertado, pô. Que da hora, mano. Vai, 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 vai. O que que é isso? Não paga coisa. O que que é isso? Dança da Conquista. Tem isso? Tem. Meu Deus, essa menina é uma placa preta. É, eu quero tirar foto dentro dele. Quer ser rica? É, claro. É só tirar daqui, o pessoal acha que é boto de rico. Ah, pode escrever. É caramelo, né? É, então. Nossa, gostei muito. Muito? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Gostou mesmo? Gostei sim. Eu ajudei uma pessoa também com essa conquista. A pessoa estava endividada e pediu para o... Se eu pudesse... Queria começar a arrumar? Vamos começar a arrumar. Nossa, eu adorei. Vamos tentar, né? Vamos ver se ela... Eu quero, eu... Só que eu acho que a minha perna vai bater aqui. Você que não tem na perna... Vamos tentar arrumar a parceria do carro, né? Para os caras arrumarem, quem tiver uma parceria de funilaria. Ela é rica, gente. Olha lá. Então é isso, galera. A reação da minha ex vem do carro. Eu vou gravar um clipão, um clip hoje. Para o DJ, que eu fui no... Ano novo, com ela lá em Portugal. Vamos ver Larissa. E um pouco com medo, atrasado, inclusive. Sim, mano. Sai para mim. Não, 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 não vê. Fecha o olho. Tem outra surpresa. Que susto. Fecha o olho. Não vale abrir. Passa da xixi? Não. Eu não vou abrir o olho para ir no banheiro. Fecha o olho. Abre o olho. Togura e Marcele? É. Eu não acredito. Um para mim, um para você. E o B? Do B? É. Mandaram o nosso cachorro postal. Nossa. Meu Deus, adorei. Vai pôr no seu quarto? Sim. Sim. Olha. Ó. Sou eu, ETzinha. É, Marcele. Mas com os cílios. E você sei. Adorei. Mandaram para nós. O meu está ali. Mas você tampou o M de Marcele? Não. Pode tirar para ele. Hoje é domingão, galera. Ontem eu fiquei sem dormir. Dois dias virados. Realmente trabalhando muito. Muito clipe. Funk. Né? Canal. Três vídeos por dia no canal. Mas uma coisa que eu nunca deixo de fazer é treinar, né? Mesmo assim, eu não treinei ontem, né? Correria total. Realmente cansado. E hoje eu acordei cedo. Sete horas da manhã. Estou fazendo meu cardiozinho em jejum. Hoje tem treino. Tamo aí no foco do projeto. Trinta dias no shape. Eu vou entrar de dieta amanhã, segunda-feira. Hoje ainda vou comer alguma coisinha errada. E então tem trinta dias para meter essa porra de shape, velho. Realmente um shape diferente. Um shape estético. Um shape bugando tudo, fellas. Bora. Bora que vai bugar, né? Depois do cardio, né? Eu vim aqui na Casa Maromba 2.0. Tá tirando todo o piso daqui porque a gente teve um problema muito grande de infiltração. Eu comprei manta térmica pra... Eu sou a pessoa que, tipo assim, eu gosto de andar pelo certo. Eu gosto das minhas coisas muito certas. Principalmente minha casa. Eu reformei minha casa inteira. Esse ano. Pelo fato, falei, mano, se eu um dia, sei lá, faltar meu dinheiro, pelo menos a minha casa, vai passar, tipo, uns 10 anos sem eu precisar reformar, né? Então eu peguei minha casa, reformei, troquei o piso de cima da laje, porque o piso de cima era branco. Isso eu já ia trocar com a minha mãe, né? E o sol batia muito forte na gente, no ouro, e a gente não podia curtir a laje, né? Então eu troquei o piso, coloquei tudo lá pra não vazar água, né? E aqui tava tendo um problema, tava tendo um problema, né? De infiltração. Tá chovendo muito grande em São Paulo, né? E eu falei, ah, vamos tirar todo o piso, vamos pôr uma manta, né? Isso aí vai descontar do engenheiro, né? Porque todas as minhas obras, ó, a minha laje tem manta, e aqui era pra ter uma manta térmica, manta térmica não é uma manta que veda a entrada de água, né? Então tá tirando todo o piso e vai colocar uma manta por baixo, fazer todo isolamento, vedamento pra não ter problema, e vai trocar outro piso, colocar um piso novo, telhadinho. Acabou, ficou bonito pra caramba, né? Vou fazer um conteúdo aqui legal pro YouTube, não sei ainda, gol a gol, tiro ao alvo, queimada, porque, mano, olha o espaço que eu tenho na laje, velho. É um baita espaço, 8 horas da manhã aí, quebrada ainda tá dormindo. Eu tenho um grande espaço aqui na Casa Maromba, velho. Olha isso aqui, dá pra fazer um conteúdo legal, Casa Maromba tá sendo atualizada, reformada, tá tendo reboco também agora, a parte final é um pouco chata e um pouco cara, um pouquinho cara. Mas tamo aí, tamo sobrevivendo, por enquanto tá tudo, né? Não tô tendo ordem de despejo, né? Mas tá tudo no conforme, tudo no planejamento aí da nossa parcelamento Black Monster, por 10 vezes, 12 vezes sem juros, né? Então tamo construindo, tamo erguendo. Só atualizando pra vocês, porque cada dia, os caras aqui, mano, é uma equipe de engenheiros, né? Tem 5 pessoas trabalhando todo dia, trabalharam ontem, sábado. Então é paulada, né? Quanto mais rápido eles entregar a obra, mais rápido eles vão pra outra obra, mais rápido eles vão produzir em outra casa. Pega a visão do... Essa parte aqui vai ser a melhor da casa, velho. Vai ser a lajezinha, onde a gente vai, mano, sei lá, vai ser a parte de diversão da casa, churrasqueira, algum fliperama. Não sei, se você tem algum fliperama, quer somar com a gente, manda direct pra mim, manda direct pra galera da casa, né? Se tem alguma coisa... Pô, Toguro, eu tive uma ideia. Vamos montar alguma coisa aí na laje, vamos montar um... sei lá. Eu tenho muito espaço aqui na laje pra gente poder brincar. Pensei em... não sei, falas, não sei. Fazer queimada. Olha o espaço que tem aí. Não sei, a metragemã é o certo. Mas olha o espaço que eu tenho. Mano, ainda tem um espaço aqui atrás, ó. Qual a chance de Toguro meter outra coisa aqui? Vamos depender do... Sei lá, vamos depender aí se sobrar a grana em 2020 aí. Agora 2019. Chega de investimentos. Vamos investir aí só na 2.0 e... Chegou. E é isso. Dormiram aí na sala, pai? Deram pra dormir aí? Deram. Fiquei sabendo que vocês erraram na dieta aí, o Lélio ficou puto. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Só no Furtap, pai? Tem um negócio assim com os trás, Lélio. Quem sabe tá ligado. Ah, o Lélio tá fazendo novela aí. Tô sabendo. Quem tá aí, pai? É ele. É o brabo, pai? É o brabo, pai. É o brabo. Lembra? Que você disse que era carta branca, Muralha. Você tá com carta branca pra você trazer quem você quiser aí, o cara que some na casa. Então... Mas é o seguinte. Tiagão, vamos rapar esse cabelo dele ou não vamos? Não. Não, o que você quer pra rapar o cabelo? Cinco mil reais. Não. Cinco mil reais. Eu não esqueço não, tá aqui, ó. Tá aqui. O que você quer pra rapar o cabelo? Cinco mil, você mesmo raspa. Cinco mil eu tenho. Cinco mil. Vou pegar uma motozinha daquela elétrica, vou ir pra Pernambuco dela. Aí tá mais fácil. Opa! É, comigo não tem duas conversas não. Eu rapo. Pega a moto e vou pra Pernambuco dela. O que é cinco mil reais, você vai ficar moto elétrica? Pernambuco, é isso? Não. Não, não. Não, ué. Você falou que eu perdi a Pernambuco dela. Não, dá, 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 dá. Bota no caminhão, no caminhão e bota no caminhão. Aí dá pra quem sai, né? Seguinte, final de 120 dias aí logo menos, é isso? Logo menos. Trinta e uma, né? Agora do caio. Trinta e uma. Trinta e uma. O bicho tá pegando, né? Vai ficar com nós aí a semana, pai? Qual é? Vai competir, vai subir aí. Quando? Dia dezesseis. Cheipado, pai? É. Cheipado. Mostra a perna aí. Caralho. Tamanho da perna, cara. Quase aquilo tudo lá. Eu ia falar agora. Você nasceu de novo, hein, pai? Eu vi sua situação lá e não afetou em nada. Nem parece, cara. Como é maior ainda, cara. É. Quando Deus é do bom, pai, o cara pode levar dez tiros aqui no... Já vi essa história já, sabia? Quando o cara é por santo bom, pai. Caraca. Dissesso. Eu passei o PI mesmo. Tive até parada caída inspiratória. Então é isso, galera. Vou finalizar esse vídeo pra vocês, atualizar a casa. Gravar um videozão pesado, logo menos aí, com o Thiagão, falando a real na lata de todo mundo. Exato, todo mundo. E rapaz, cabelo aí. E outra, vamos botar, vamos botar... Tiago, você tem que passar pelo desafio na casa, né? Tem. Quem entrou na casa, sabe que tem que passar pelo desafio. Dez doses, pai, um de cada? É. Entrou aqui, né? Não. Esse aqui, o bicho pega, é? Não pertence mais. Então é isso, galera. Fideliza. Esse cara dormindo no... Quem dormiu no colchão? Dormiu, capotou, né, pai? É. Aqui, a loja é minha, né? Olha lá. Maria, dormiu, capotou. Então é isso, galera.